Pessoal, parece que estamos de frente para uma nova crise dos mísseis em Cuba e na Venezuela. Olha que coisa. Na briga entre Rússia e Estados Unidos, parece que a Rússia está ameaçando colocar mísseis nucleares em Cuba e na Venezuela. Vamos entender esse assunto, porque isso aí vai pegar, inclusive, para a gente aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Álvaro de Jequi, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois é, quem diria, hein, gente? 60 anos depois da primeira crise dos mísseis de Cuba, foi um episódio lá da Guerra Fria, que quase acabou com um conflito aberto entre a então União Soviética e os Estados Unidos, estamos de volta com o mesmo cenário aí da Rússia agora reclamando dos Estados Unidos, chegando muito próximo da fronteira dela, com muitas influências ali próximas, Ucrânia e outros países da Escandinávia, e agora eles estão ameaçando usar justamente Cuba e Venezuela, que a gente já sabe há muito tempo que estão ligadas, aliás, Maduro só continua no poder na Venezuela por estar ligado à Rússia, né? Querendo usar isso como retaliação aos Estados Unidos. Vamos entender essa história desde o início, porque isso é importante, isso é sério para o mundo todo, e pode repercutir, certamente vai repercutir aqui no Brasil também, né? Bom, a questão toda, a pendenga toda da Rússia com os Estados Unidos, a gente já explicou, é sobre a Ucrânia, né? A Ucrânia sempre foi um país ligado à Rússia, porém, recentemente, a partir de 2014, se voltou mais para o Ocidente, quer entrar na comunidade europeia, quer fazer parte da OTAN, quer se ligar mais aos Estados Unidos, isso foi alvo de vários protestos lá, o pessoal tirou o presidente do poder e coisa e tal, então, esse é o ponto todo, é o início dessa intriga entre Rússia e Estados Unidos atual, né? Então, a Ucrânia quer partir para o Ocidente e a Rússia quer garantias de que a Rússia não está satisfeita com isso. Então, ela fez uma série de exigências, queria que a Ucrânia não entrasse para a OTAN, por que isso? Por quê? Porque entrar para a OTAN significa receber armamento, receber treinamento, receber um monte de informação para a sua própria defesa. E, além disso, lógico, o pacto de defesa conjunta, ou seja, se a Ucrânia entra para a OTAN e se ela for atacada pela Rússia, ela passa a ser defendida por toda a Europa, inclusive pelos Estados Unidos. Isso provavelmente já vai acontecer hoje, mas aí ficaria uma coisa sacramentada em tratados, né? Enfim, o que a Rússia quer, a gente não sabe direito, estão dizendo, houve conversas de ambos os lados. Os Estados Unidos querem que a Rússia tire uma quantidade enorme de tropas que tem próximos da Ucrânia. A Rússia falou que faz isso se os Estados Unidos, se houver um acordo da OTAN, para não aceitar nem a Ucrânia, nem os países bálticos, nem a Finlândia, Suécia, outros países ali próximos à Rússia, de entrarem na OTAN. E nessa história, está nessa tensão toda, né? Por enquanto, tiveram conversas entre ambos os lados e não chegaram a lugar nenhum, não chegaram a uma decisão desse tipo. E o que está nesse momento, né? A inteligência americana disse que a Rússia está preparando uma operação para justificar a invasão da Ucrânia. Segundo eles, a Rússia faria um falso flag qualquer, diria que foi atacado por alguém para justificar invadir a Ucrânia, né? É um abesteiro esse tipo de coisa, porque certamente a Rússia, se quiser, já está preparando para fazer isso há muito tempo, mas, de qualquer forma, o que se tira dessa imagem aqui é justamente o senso de que a Rússia quer invadir a Ucrânia mesmo, né? Os russos, por outro lado, estão reclamando que a paciência acabou, né? Não que não sei o que lá, que o pessoal está querendo que a Rússia tire as tropas de dentro do território da Rússia, ou seja, as tropas estão dentro do território da Rússia. Até este momento, não houve invasão de lugar nenhum, né? Não houve nenhum tipo de agressão direta e coisa e tal. E, ao mesmo tempo, estão falando que, olha só, se os Estados Unidos forem em frente com o plano de colocar a Ucrânia na OTAN, isso, na visão deles, justifica eles colocarem bases militares na Venezuela e em Cuba, né? O que está se passando neste caso, né? Como eu falei, a visão da Rússia é que a Ucrânia é muito próxima ao território russo, isso seria uma ameaça militar para a Rússia. Mas a verdade é que, hoje em dia, isso nem faria tanta diferença, sim, porque, hoje em dia, a guerra é toda por mísseis, é toda por tropas especiais, então, meio que proximidade física não é nenhuma coisa tão importante quanto já foi no passado. O que a Rússia está realmente brigando ali é porque ela está perdendo influência na Ucrânia. A Ucrânia é um país muito rico, tem muitas reservas e um monte de coisa lá. Houve uma época que tinha todo o arsenal nuclear soviético que ficava na Ucrânia. Hoje em dia não tem mais, eles devolveram tudo para a Rússia. Mas a grande visão aqui é essa, ou seja, a Ucrânia, a Rússia está se ressentindo de perder o apoio que possui hoje na Ucrânia. Durante muito tempo foi assim, né? E por que Putin faria uma invasão à Ucrânia? Bom, pelo motivo óbvio que todo político faz essas coisas, para ganhar apoio popular. O Putin lá na Rússia também já está há muito tempo como presidente, como líder da Rússia. Ele é um cara que, embora tenha muita gente que goste dele no mundo todo, tem muita gente na Rússia que é oposição a ele. O Navalny, vocês lembram do episódio todo? Realmente o cara está com pouco poder na Rússia. O Putin está ressentido com isso e está sendo ameaçado pelo partido. Como eu falei para vocês, essas ditaduras muito autoritárias, ao contrário do que o pessoal pensa, elas são muito frágeis. A cadeira de quem está no topo ali, para cair, meu amigo, custa muito pouco. Então a opção do Putin que ele tem nesse momento, que é a mesma opção que o Xi Jinping está fazendo para querer arrumar confusão sobre Taiwan e coisa e tal, é justamente essa. Não existe nada melhor para um governante impopular, um governante que está sendo ameaçado por subordinados, que está sendo ameaçado pela oposição. A melhor coisa que ele tem a fazer é arrumar uma guerra. Porque mesmo que ele se foda na guerra, mesmo que morra um monte de gente, que ele afunde a economia do país, mas ele, como líder, passa a ser inquestionável. Porque ninguém conceberia atacar um líder da nação em plena guerra. Seria uma coisa antipatriótica. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Tanto a Rússia quanto a China são líderes que estão enfraquecidos, que estão sendo muito questionados, que tem gente querendo tirar eles, e eles querendo comprar guerra com todo mundo por conta desse tipo de fraqueza. Então, estão querendo enviar militares para Cuba e Venezuela, se a tensão dos Estados Unidos persistir. Então, eles estão alegando que, como os Estados Unidos estão botando um pé na Ucrânia, que é perto da Rússia, eles vão botar um pé na Venezuela e em Cuba, que é perto dos Estados Unidos. Olha, sinceramente, a Rússia ainda tem uma força militar significativa e coisa e tal, mas está muito longe de ser o que foi na época da União Soviética, o que foi na antiga crise dos mísseis. E lembra, aquela crise dos mísseis não terminou muito bem. Esse esforço da União Soviética para botar mísseis em Cuba naquela época foi uma das coisas que contribuiu para o enfraquecimento da economia no país. No final das contas, como eu disse, esses grandes líderes podem querer comprar guerra? Até pode, mas no final das contas a economia do país vai perder muito com isso, vai acabar sendo mais fragilizada ainda com isso daí, com esse esforço de guerra. Ninguém duvida que Cuba e Venezuela aceitariam tais bases militares russas. Hoje em dia, eles basicamente continuam de pé por ajuda russa. Se não fosse ajuda russa, o Maduro na Venezuela já teria caído há muito tempo, então eles certamente aceitariam isso. Mas a questão toda é, como eu disse, a Rússia não tem a força militar que já teve no passado. Consegue criar problemas? Sim, consegue criar problemas, mas é aquele negócio. Não teria nem graça uma guerra entre Estados Unidos e a Rússia. Certamente seria muito pior para a Rússia esse tipo de coisa, esse tipo de investimento militar do que qualquer outra coisa. Os Estados Unidos já falaram que vão agir de forma decisiva se a Rússia levar mísseis à Venezuela. E Cuba, é lógico, a gente não está querendo dizer aqui decisiva militarmente. Certamente estão falando de retaliação econômica. É o que está em jogo aqui, é o que eu falei para vocês. Eu acho que a guerra, nesses tempos modernos, ela tende a ser muito mais uma guerra de ameaça de retaliação, de bloqueio comercial, do que propriamente guerra física entre eles, porque isso sairia caro demais para ambos os lados. Uma guerra atual seria realmente devastadora. Então, o que eu acredito que vai haver é mais esse jogo de xadrez, de ficar ligando aliados e coisa e tal, e mexe aqui, mexe dali, até acontecer uma coisa decisiva na Rússia. Ou seja, ou até o Putin cair, ou até ele se sentir normalmente solidificado na posição de presidente lá na Rússia, que aí deve cessar essas animosidades. Agora, a grande questão é que nós vamos ser pegos no meio dessa confusão toda, porque o seu Jair vai para a Rússia, ele foi convidado pelo Putin para conversas e coisa e tal, ele decidiu ir, ele vai lá e vai conversar com ele. E, lógico, eu acho que tem que ir mesmo, conversar é sempre válido até, ele pode até cumprir um papel importante em pacificar essa história toda, em chegar a um meio termo adequado nisso daí, porque eu tenho certeza que o que Putin quer não é guerra, o que ele quer é se manter no poder. Então, vamos ver do que resulta isso daí, mas isso pode deixar ele em saia justa com os americanos. Como a gente viu, parece que o governo americano já reclamou de ele estar sequer indo até a Rússia conversar com o Putin, porque isso estabelece uma ligação aí, pode dar um pouco mais de força no cenário internacional, as posições russas. O Brasil agora está no Conselho de Segurança da ONU, ele é um dos membros não permanentes, está eleito acho que por um ano ou dois, ele vai fazer parte desse conselho. Então, isso é uma coisa que se torna um pouco mais sensível, mas vamos ver, eu acho que conversar é sempre importante, a saída disso daí é conversa, a negociação não tem outra forma de sair disso daí, ou então o povo russo tomar uma ação decisiva lá e acabar com o espaço palho que está lá na Rússia já há bastante tempo, há mais tempo do que deveria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.